Eita, pescador! Pescou o cão? Na mão esse daí, ó! Peraí que eu vou só me molhar e já vou lá! Tem um monte de coisa pra eu levar! Ufa! As pedras doem, né? Novinho, novinho! Pegou agora! Eita, bichão! Esse Felipe já pegou um desses! Faz assim, ó! Vai, Nenezão! Ele não quer ir! Vai, Nenezão! Ele não quer ir, amor! Bota ele na árvore ali que ele sobe! Vai, Nenezão! Aqui, meu filho! Vai lá, vai, príncipe! Vai, príncipezão! Vai, garotão! Eu não quero ir! Tu ainda não entendeu, não? Oh, meu Deus! Tchau, tchau, tchau! E aí Obrigado.